Na manhã dessa segunda-feira, 28 de março, dezenas de trabalhadores da PifPaf em patrocínio iniciaram uma para reivindicar melhores salários. Segundo os manifestantes, seria um reajuste de 12% em melhores condições de trabalho. Entramos em contato com a empresa, através da assessoria de imprensa em BH, que nos informou que já foi feita uma reunião com representantes dos grevistas, sindicato da classe e empresa, e ficou definida uma terceira rodada de negociações. Em nota, a PifPaf Alimentos informou que, ao longo de março, as negociações e diálogos com o sindicato sobre o acordo coletivo têm evoluído de forma aberta, transparente e em conformidade com a legislação. A terceira rodada entre empresa e sindicato está agendada para 31 e 3, quinta-feira. Também esclarece que, diante da mobilização de colaboradores nesta segunda-feira, 28, na unidade de patrocínio, as lideranças da companhia, que atuam nas negociações com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação e Afins de Patos de Minas e Região, estão presentes no local para, junto com a instituição de classe, mediar e esclarecer dúvidas e anseios dos trabalhadores a respeito do processo. A companhia reforça que está sempre aberta, atenta e disponível para o diálogo de mão dupla e construtivo com seus colaboradores e respectivos sindicatos locais, finalizou a nota à empresa.